Pedro Pazes Coelho recebeu os representantes das câmaras de comércio portuguesas que pediram para ser consultadas pelo governo quando se trata de lançar uma campanha internacional sobre a economia do país. Nós temos, penso eu, todas as condições para poder ser um país extremamente dinâmico e aberto ao mundo global. Não temos nenhum handicap especial que nos coloque numa situação de menoridade relativamente a outros países. E agora que iniciámos um novo mandato até da própria AICEP, creio que é a ocasião adequada para que entre nessa agenda da nova administração esta preocupação de criar uma sistemática irregular cooperação. O governo pode deixar cair o princípio...